A conversa que houve no quarto, que depois você chegou ao seu ouvido de diversas formas. No quarto do líder. No quarto do líder. Sobre você, sobre corpos. Sim. E hoje você vai ver esse vídeo. Ai, que bom. Você finalmente vai ver o vídeo que aconteceu e chegou até um momento ali que o Rodriguinho disse que não estava presente. Sim. E hoje você vai ver. Hoje a gente vai conferir isso. Meu Deus. Falaram umas coisas que o Nizão falou, eu fiquei c***a. O que a gente falou? Eu não vejo ninguém que estava naquele quarto hoje na casa. Só quem poderia te falar dessas coisas sou eu. Ah, mas não precisa se preocupar com isso, né? Você fica triste. Me contaram a versão leve. Tem a versão que aparentemente ninguém tem coragem de falar e a versão leve. E pelo que o Pisani falou, eu lembro do Pisani usar as palavras que foi pesado. Ele não tinha coragem de repetir. Eu lembro disso. Então, eu vou te falar uma parada, eu tenho certeza que eu não participei desse assunto. Pode ser. Porque eu tenho certeza absoluta, porque, cara, eu não sou moleque, né? Você acha a Brunei bonita de corpo? Eu não gosto de loira, pai. Mas, peraí, o corpo, mano, eu tô falando a cor da rabela, filha na p***a, eu vou sair daqui. Eu não gosto. Vocês são todos os bandos de c***a. Eu não gosto, p***. É possível, velho. Então, ranço do bagulho de loira, o Javinho já não me pega. Ela não é loira de verdade, não. Eu sei, mano, um briso. Ela não é loira de verdade. Ela não é loira de verdade. Não, não. Tu vai mudar a tonelidade do corpo dela? Giovana, a Lana e a Isa. Eu acho bonita. As três. Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor. Ela tá mais velha hoje, né? Mas ela é bonita ainda. Não tá falando do rosto, não. O rosto dela é lindo. O rosto é lindo. O corpo dela é meio estranho, tá ligado? A mão, meu, se eu jogar os negocinhos também, eu fico lindo. A bunda... Ele não só tava como ele comentou. É, gente, isso aqui é um jogo de reviravoltas, não é mesmo? Lá dentro, como eu falei, é uma outra realidade. A gente não sabe de nada. A gente só sabe do que chega aos nossos ouvidos por outras pessoas. A gente tem que escolher confiar ou não. E, às vezes, a gente confia e se decepciona, como agora, nesse momento. Não tem muito o que fazer. O Rodriguinho esteve aqui, no Bate-Papo BBB, e ele falou que não lembrava. Ele disse que não lembrava de estar presente. Aí, depois, quando ele assistiu o vídeo, ele falou que sim, que ele lembrou desse vídeo. Mas que ele não tinha entendido que era sobre esse momento que você tava querendo perguntar, que você tava na dúvida. E disse que realmente não lembrava, mas que depois lembrou. Então, certamente, ele vai falar com você depois de hoje. Mas uma outra coisa que a gente queria te perguntar é que rolaram alguns comentários, por parte dele e por parte de outros participantes também, sobre um assunto que você mesmo trouxe à tona, que foi uma compulsão alimentar que se desenvolveu ali dentro. E o Rodriguinho, que você já tinha, mas que ficou evidente ali dentro. Mas o Rodriguinho disse pra gente que ele sentiu uma liberdade que você deu pra ele, que por isso ele brincou algumas vezes com relação a esse tema com você. Isso é um assunto sensível pra você? Não, não, não. A gente pode seguir em frente. Queria saber a sua opinião sobre isso, sobre as brincadeiras, sobre... Gente, eu não me lembro de muita coisa. É muito doido quando eu realmente não lembrar. O que foi? Vocês conseguem lembrar o que foi exatamente? Eu acho que teve uma vez que você estava comendo biscoito com requeijão e aí houve um comentário sobre isso. Foram alguns comentários, nada muito pontual, mas foram diversas vezes que ele pontuou e falou, Ih, tá comendo muito. Só que tudo em tom de brincadeira. E a minha dúvida é, existiu essa liberdade pra que ele pudesse brincar sobre a sua compulsão? Eu acho que tiveram momentos que me incomodaram, sim. Eu lembro de alguns momentos que eu fiquei meio, hum, mas eu não vou falar nada. Mas eu acho que a gente tinha uma certa liberdade, sim, porque a gente se chamava de coisas tipo velho babaca e velha gulosa, alguma coisa assim. Tinha momentos que, sim, me incomodavam, mas... Não sei. Vou dizer pra vocês. Eu não me lembro muito bem desses momentos, pra ser bem sincera. Eu não me lembro muito bem, mas eu não me lembro muito bem.